Galera é o seguinte, aqui chegou uma nova skin secreta que você nunca viu no StumbleGuys É galera, eu tô aqui na versão beta fechada e essa skin aqui do Fênix também chegou de graça na versão oficial nessa roleta Depois vamos girar, mas essa skin secreta eu achei aqui na versão beta fechada do nada Sério, eu não esperava que ela estaria aqui e tá meio bugado essa versão galera, olha isso Tudo 999, não sei qual que é a skin secreta aqui das missões, eu não sei também, sei lá o que aconteceu aqui galera Tudo bugado, tem aqui uns eventos também que não tinha antes, esse aqui tá bugado também Tem que gastar 20 gemas no evento, tá muito bugado Aqui também na loja, olha só, essa roleta aqui de tokens da Barbie, ganhar skin normal, não vale nem a pena gastar E é isso aqui então galera, essa roleta aqui que eu dou giro, olha só, olha só galera, fica bugado Tá muito bugado essa versão beta, só que tem uma skin secreta que eu vou te mostrar e você nunca viu Confia em mim, não é teoria, eu só não vou jogar com ela porque ela tá bloqueada Beleza? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e só bora Boa galera, tamo aqui no abrigo do Ted, opa, e aí gamers, beleza? Apelão aqui, eu esqueci minha intro de novo galera Bom, aí você pode também galera, achar um pouco estranho, porque que eu tô com o nome laranja na versão beta? É porque a Skopel é doida Bom, primeiro deram o nome vermelho, depois falaram que vai ter que colocar o nome laranja Depois disseram que vai remover algumas skins lá do Mr. Beast Que eu já falei pra vocês que são aquelas skins de bestas De besta não é verdade né galera, é... De... Do tigre lá né, do logo dele, sabe? Da marca dele Bom, aí galera, outra coisa Bom, essa skin do Fênix tá de graça, isso é verdade Você já deve ter visto lá na roleta, beleza? E a roleta tá muito legal galera Só que agora, tem um porém né galera O porém é que... É muito difícil você pegar uma skin especial naquela roleta Caraca velho, que mapa difícil Bom, vamos lá de novo Vou pular aqui por cima, vai Boa Aí a roleta galera, é muito difícil você conseguir alguma coisa Eu acho que você sabe como que é Mas, pelo menos agora, temos a skin do Bolt Temos a skin diamante do demônio Né, do diabão lá Temos a skin também, qualquer, do dragão cabeçudo Esmeralda E agora, temos essa skin do Fênix Que eu queria muito Será que eu ganhei nesse vídeo? Vamos depois girar em duas versões A versão beta, não, a versão beta não Eu falei errado A versão do mobile e a versão do PC, beleza? Lá na versão oficial do jogo E galera, aí eu tava pesquisando aqui né galera Pra jogar com vocês Com essa skin do Fênix Já que ela é a nova skin Nova Nova skin nova né galera Nova skin especial da roleta de graça Aí eu falei, beleza, eu vou gravar E depois eu percebi que tem uma outra skin galera Lendária Que é Secreta Porque a Skopelli não mandou pra nós Eu te juro, eu não ouvi essa skin E tanto é que quando eu fiz A versão do Mr. Beast pra vocês Eu mostrei tudo Nunca eu imaginei que eu iria ver aquela skin Porque não tinha Não tem como ganhar E por isso que eu também não usei ela Porque não tem como eu ganhar Uma skin que a Skopelli Nem falou que ia ser lançada galera Cês entendem? Cês tão me entendendo aonde eu quero chegar? Bom Aí Tem outro problema Será que eu posso mostrar? Eu acho que sim Porque a Skopelli não disse nada Absolutamente nada Que eu não poderia mostrar pra vocês Porque Nem ela deve saber que liberou essa skin Então ó Eu vou mostrar pra vocês E comenta aí se vocês gostaram Que eu vou mostrar Ou se vocês preferiam Que não mostrasse Bom Aí é com vocês Só eu vou mostrar Só que eu não sei se vocês gostariam disso Mas pra quem gostar Beleza Vai ver Uma nova skin E eu posso falar um pouco dela? Já vou falar galera Bom Ela é tipo Um dinossauro Beleza Ela é um dinossauro Que galera Tá no ovo É Eu não sei se alguém já mostrou isso pra vocês Eu não ouvi Nenhum youtuber Falando sobre isso Tá até o momento Bom Pode ser que depois desse vídeo Eles percebam O que eu percebi né Aí eu não sei Mas eu sei que Ninguém postou ainda Por que? Não é uma coisa que a Skopelli avisou Entendeu? É uma coisa que você Acha de vez em quando Quando você tá jogando Porque você é Curioso Ou você foi colocar uma skin E acabou vendo Por acaso O meu caso No caso Nossa mano O meu caso No caso E aí Eu acabei descobrindo Essa skin secreta Que talvez Sei lá Imagina Vem de graça Não sei galera Mas essa skin do Fênix Ficou bem legal Eu gostei E ela não é um Fênix É um Fênix Ela é uma Roupa de lutador De Fênix Você tá ligado? Mas ela é Especial O que eu gostei muito É as asas E aí galera Então vamos lá Girar na versão oficial E na versão beta Pra ver se nós Pega essa skin de graça E agora também Antes de poder Ir pra versão oficial Pra não ter que ir pra lá E voltar depois Pra mostrar pra vocês A skin secreta Eu já vou liberar Essa skin secreta Pra vocês Bom Bora lá Olha só Bora primeiro Dar uma checada Ver se não tem mais skins Especiais Secretas Deixa eu ver Aparentemente não E eu perdi Essa skin do Mr. Beast Eu tinha pegado E perdi Bom A skin galera É lendária Eu tava procurando A skin do Fênix Que eu esqueci Que ela era especial Aí eu tava aqui Descendo 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 Desci Eu desci galera E aí Olha só o que eu me deparei Depois que eu cheguei no final Tem uma skin Do Rat Que é Um ovo Galera É um ovo Aqui Eu não sei se essa skin já tem Eu ouvi falar que é essa skin do Rat Mas eu não lembro se eu tenho aqui nos arquivos do Mr. Beast Deixa eu dar uma olhada rapidão É galera Eu olhei lá nos arquivos Não tinha nada Que é Um bebê Dragão No ovo Galera Então A Scopele disse Eu falei pra vocês que ela iria remover a skin do Rat Só que eu não achei que era essa skin Então essa skin secreta Chegou aqui O que que tem a ver um dinossauro galera Será que ela pode no futuro sair do ovo E tipo assim Ser duas skins Uma lendária no ovo E a outra especial Fora do ovo É galera Não sei da onde que veio essa skin aí Também tem essas skins que nem chegaram pra nós ainda Beleza Mas aquela skin Eu juro pra vocês que não tem nas imagens Lá dos arquivos do Mr. Beast Que a Scopele mandou para nós Poder usar E fazer capas Etc É uma coisa estranha Sabe Mas Tá aí Pra vocês Vocês viram aí Que é a skin do Do ovo Né O ovo dinossauro E agora vamos ver Se nós pegamos a skin do Fênix Galera Só bora Comenta aí o que você achou também Dessa skin secreta Comenta aí Comenta Comenta Bom eu venho aqui pra essa versão agora galera Oficial E vocês podem ver que eu perdi a skin Já que pra mim aqui tá bloqueada galera A skin Né Lá do Fênix Né Vamos lá ver Ó Tá bloqueada Vamos colocar no servidor da Índia Pra ver se dá sorte Beleza Não quer dizer que é garantido Porque não tem giro de 4 nessa roleta E olha ela aqui galera Tá de graça Vamos girar Vamos ver se pega o Fênix Se não pegar Vamos testar no Android E eu acho que vai vir galera Veio 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 Não Galera passou perto Galera passou muito perto Nossa Galera Passou perto demais E comenta aí como que tá o evento de vocês da Barbie Eu tô fazendo o vídeo galera Completando o evento Só que Qual que aconteceu A Scopelli Meio que Meio que bugou uma oferta da Scopelli né Aqui do Stumble Guys Eu comprei tokens E não chegou na minha conta Mas descontaram galera Lá Do meu valor da Steam Eu tive que entrar em contato E por isso o vídeo não saiu No dia 17 Nem hoje Dia 18 Vai sair possivelmente amanhã Dia 19 Culpa da Scopelli Culpa da oferta bugada Mas depois devolveram E aí ficou tudo ok Mas Galera Bora Lá na outra Na outra versão Do Stumble Guys Pra nós poder Claro Girar de novo Essa roleta aqui do Fênix Já que quase Nós pegamos Por que não dá pra pegar aqui Também o token da Barbie Bugou Tá tudo bugado galera Tudo bugado Tudo 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 Bugou 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 Beleza Tá bugado Então bora lá Pra versão Lá Né Do Android Bom galera E logo de cara Já aparece aqui Né A skin do Fênix Olha só A skin do Fênix Surge na roda da sorte Não sei o que Etc E tals Deixa eu ver se tá aqui o som Pera aí galera Tá o somzinho aqui Beleza E aqui também aparece Olha só Essa aqui também Aparece aqui também Que a skin do Fênix Chegou Na roleta Chegou? Cadê? Era pra aparecer aqui Só pra falar pra vocês E agora É a nossa hora Porque aqui no Android Temos alguns privilégios Conseguimos girar E girar de novo Engraçado que no Android Tem até fichas da Barbie Você pode ganhar Coisa que no PC Não tem Bom Aí vamos agora aqui ó Pegar Girar a skin do Fênix Eu acho que temos Dois giros Bora ver aqui o primeiro Nossa passou Vai dar Galera se eu pegar aqui no Android Nossa passou perto De novo Eu acho que essa skin Do Fênix Tá meio que fácil Sabe Beleza Dá pra girar mais uma É galera É Mesmo no Android O Stumble Gaze É bugado Não Bugado não Fala dele Bora Boa Assistiu aqui o anúncio Bora ver Vai Fênix Vai Fênix Ah vai vir o Dragão Cabeçudo Não para não Galera Vai 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 Mais uma Mais uma Boa Pelo menos pegamos gemas Mas é galera Uma skin de graça Do Fênix Veio aqui na roleta Daqui a 14 minutos Eu vou girar de novo ainda Beleza Bom Esse foi o vídeo Comenta o que você achou Da skin secreta Comenta se você já tem A skin do Fênix Até a próxima E tchau Sopa de macaco Sopa 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 De macaco Sopa De macaco Sopa Sopa De macaco Scroo